Oi, tudo bem? Aqui é o Joelton Rodrigues, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você está assistindo o vídeo na hora que a gente coloca no YouTube, 7, 7h30 da manhã, bom dia, que você tenha um ótimo dia. Se você está assistindo à tarde, à noite, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre como controlar ataques de ansiedade em lugar que tem muitas pessoas ou na rua. Se você quer aprender, inscreva-se primeiro no nosso canal para receber as próximas dicas da série Manual do Ansioso em primeira mão, não perder nenhuma dica. É grátis, é rápido, é fácil. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e receba todas as dicas, além de participar dos nossos sorteios, de ser avisado quando estivermos online. Bom, e agora, roda a vinheta. É muito comum as pessoas ficarem com medo de sair, evitarem lugares que tem muitas pessoas, evitarem festas, evitarem comemorações, se trancarem em casa e perder a vida social. Por quê? Por medo de ter ataques de ansiedade, ter ataques de pânico na frente das outras pessoas ou na rua. Mas você não pode parar a sua vida por conta da ansiedade. Quanto mais você deixa de fazer as coisas que você fazia, quanto mais você deixa de fazer coisas que você tem vontade de fazer, mais a sua ansiedade vai aumentar. Então eu vou dar aqui duas dicas para que você possa sair desse ciclo. A primeira, que não é bem uma das dicas, mas que já pode ser considerada uma estratégia, é não se importem com o que as outras pessoas falam. Muitas vezes a pessoa fica com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai pensar. Gente, ter ansiedade, ter pânico, não é coisa de outro mundo. Ter ansiedade, ter pânico, afeta quase a metade da população brasileira. Ter ansiedade, ter pânico, não te faz menor, não te faz inferior a ninguém. Sim, você pode fazer as mesmas coisas dessas outras pessoas. E outra, as pessoas têm a opinião dela, a sua opinião é o que importa. O que você sabe sobre você é o que importa. Não se importe com o que as outras pessoas falam sobre você. Porque o que elas falam sobre você é a opinião dela. O que importa é a sua opinião sobre você, ok? Mas a primeira dica é, tente olhar para fora. Quando você está começando a ter um ataque de ansiedade, quando você está começando a ter um ataque de pânico, você tende a olhar muito para dentro. Como assim? Prestando atenção em como seu corpo se reage, prestando atenção nos seus pensamentos, prestando atenção nos sintomas, prestando atenção em você. E o que você deve fazer é absolutamente ao contrário. Presta atenção fora de você. Se você está na rua, você começa a prestar atenção nas placas do carro, começa a prestar atenção nas placas das lojas, nos outdoors. Você começa a prestar atenção na calçada, você começa a contar os passos na calçada. Enfim, presta atenção no que está fora de você. Com certeza vai desfocar da sua ansiedade. A segunda coisa que você pode fazer, se você estiver em uma festa, em um ambiente que tenha muitas pessoas, o que você pode fazer é prestar atenção na cor da roupa das pessoas. Comece a imaginar. Ah, aquela mulher está com o vestido roxo, aquela outra verde. Aquele rapaz está com o terno preto. Aquele outro está com o short quadriculado. E comece a bolar mistura de cores na sua mente. Se eu misturar o vestido roxo com o vestido verde daquela mulher, vai dar que cor? Imagine a pessoa trocando de roupa. Um ficando com a roupa do outro, o outro com a roupa do outro. Imagine uma coisa engraçada na sua mente, ou fique prestando atenção nas cores. E isso também vai desfocar da sua ansiedade. A segunda estratégia é não tentar controlar. Quando você tenta controlar, quando você fica ali tentando controlar, tentando controlar, ela só aumenta, porque você foca. Deixe fluir. Deixe fluir a ansiedade pelo seu corpo, sem tentar controlar. E olhe fora de você. Não tente controlar os sintomas. Quando você fica se tensionando, se policiando, você foca. E o foco aumenta. Deixe fluir os sintomas, não vai acontecer nada demais com você. E foco fora de você. Foco nessas outras coisas que eu já disse. São duas dicas, duas estratégias que eu utilizo com meus alunos do método CDA, que dão muito resultado e que você pode começar a utilizar a partir de hoje para devolver sua vida social. E para me agradecer por essas dicas, você pode fazer uma coisa por mim. Na verdade, duas. A primeira, comente. Qual a sua maior dúvida sobre a ansiedade, para que eu possa gravar um vídeo dessa série direcionado para você. A segunda é... Compartilhe esse vídeo naquele grupo do Facebook que você tem. Compartilhe esse vídeo naquele grupo do WhatsApp de ansiosos que você tem, para ajudar outras pessoas, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas. E para se ajudar também, para me agradecer. Ok? Vou ficar no aguardo do seu compartilhamento. É de graça. E as pessoas vão amar. Saber dicas que vão devolver a vida delas assim como você soube agora. Vou deixar também meu WhatsApp. Caso você queira entrar em contato para saber mais sobre tratamentos para ansiedade e pânico, para saber mais sobre doenças emocionais, para saber mais sobre o melhor tratamento, é só chamar no WhatsApp. Ok? Pode clicar aqui também, ser direcionado para o meu site. E vai receber um e-book grátis sobre as emoções. E também vai receber meus e-mails diretamente na sua caixa de entrada. Vai conhecer a minha palestra desmistificando a ansiedade. Ok? Por hoje é isso. Até a próxima da série Manual do Ansioso. Inscreva-se no canal. Forte abraço do Joao Everton Rodrigo. Nunca se esqueça. O sucesso está na sua mente. E até o próximo vídeo. Acredite em si próprio. E chegará um dia em que os outros não terão outra escolha, se não acreditar em você. Cynthia Kersay